Não espere até 2022, mês que vem, pra começar a mudança na sua vida. Comece hoje. Aqui nesse vídeo, nós vamos te dar 5 dicas de por onde começar a mudança, mas ainda hoje, nesse momento, e entra 2022 com tudo. Afinal, pessoal, a vida é hoje. A deus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize. Ficou bom? Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal Me Fala, Eu Te Ajudo. Eu sou a Sabrina, e pra quem tá chegando aqui agora e não sabe, eu faço parte dessa família, que é o Me Fala, Eu Te Ajudo. E acabamos de entrar em dezembro, e eu tenho certeza que você deve ter algum motivo para agradecer. E junto com dezembro, o que que vem? Vem aquela listinha de promessas pro ano seguinte, né? É comum todo mundo fazer essa lista. E aí começa aquele negócio. Ai, eu preciso emagrecer. Ah, deixa pro ano que vem, falta pouco tempo mesmo, e ano que vem eu dou um start e vou. Ou senão você quer mudar de emprego e fala, deixa pro ano que vem. Quero começar a treinar, deixa pro ano que vem. Quero começar a economizar, guardar dinheiro, deixa pro ano que vem. Tudo bem, falta pouco tempo para o ano que vem. Mas por quê? Por quê, gente, que a gente precisa deixar para o ano que vem? Querendo ou não, ainda falta metade do mês, e dá pra você começar agora sim. Uma coisa que é engraçada é que a gente tem mania de colocar a expectativa no tempo. Vocês já pararam pra pensar? A gente começa. Ai, eu só vou ser feliz quando eu fizer 18 anos, porque aí eu já respondo por mim mesmo. Minha mãe e meu pai não precisam estar lá junto comigo. Tá. Aí você faz 18. Ai, eu só vou ser feliz na hora que eu estiver formado, trabalhando na área que eu quero. Aí você consegue o emprego que você quer. Ai, ai, eu só vou ser feliz na hora que eu encontrar um companheiro, uma companheira. Pra eu fazer uma família, assim eu vou ser feliz. Ai, mas só que aí vocês já repararam como que a gente vai empurrando com a barriga e vai adiando, adiando, adiando os planos, sendo que a gente pode começar hoje. Nós acabamos esquecendo que o hoje talvez seja mais importante do que o amanhã ou do que o ontem. Nessa correria, a gente acaba sempre colocando, adiando as coisas e eu acho que todo mundo aqui que tá vendo esse vídeo, esse ano e o ano passado, né, nesses últimos dois anos, tem presenciado tudo que tá acontecendo no mundo e tá comprovado de como a vida é um sopro mesmo. Portanto, tem que viver o hoje. Então, começa a mudança hoje. Agora, vamos parar de enrolação e vamos pras dicas. Mas antes, eu preciso falar pra vocês. Se você tá gostando do nosso conteúdo, se inscreve aqui no canal, curte, compartilha com as pessoas que você acha que pode gostar desse tipo de conteúdo também. Se você já é inscrito, não esquece de ativar o sininho das notificações que fica aqui pra vocês serem avisados sempre que sair vídeo novo. Inclusive, a gente mudou a dinâmica do vídeo, né, a gente tá postando vídeo todo domingo e quarta-feira às 18 horas aqui pra vocês. Também vai lá no Instagram, no Facebook, do Arroba Me Fala, eu te ajudo. Lá a gente consegue ficar mais próximo de vocês e tá sendo bem legal a interação. Se você tiver alguma sugestão de tema também, deixa aqui na descrição desse vídeo. A gente vai ler com muito carinho e quem sabe a gente não traz aqui pra vocês. Então, vamos lá pra dica número 1. Essa dica talvez seja um pouco polêmica. Essa dica talvez seja um pouco polêmica, que é faça uma faxina na sua casa. Uma faxina na minha casa, Sabrina? Sim, às vezes a gente não sabe, não presta atenção, mas existe, né, uma energia quando você tem algumas coisas guardadas. Então, comece hoje, por exemplo, ou no final de semana, se você estiver no trabalho, abra seu guarda-roupa, tire roupas que você não usa mais. Mas tira mesmo, gente, tira a roupa que você não usa mais. Às vezes está lá a roupa e você fala, ah, eu vou usar... Não, tira, tira, faz uma doação, pronto, ó, já está fazendo uma caridade, já ajudou o próximo e você está renovando as energias dentro da sua casa. Pega um saco, coloca tudo que você não está usando mais. Também papel, que às vezes você vai acumulando e vai deixando lá. Exames antigos, tira isso, joga fora. Sapato também, às vezes, eu não digo uma limpeza no sentido de limpar mesmo, né, de passar um produto de limpeza. Não, mas fazer uma limpeza tirando o que você não utiliza mais e isso é algo que eu tenho certeza que vai tirar um peso. Não sei se vocês já ouviram falar, mas dizem que para você renovar as energias, você tem que tirar o velho para que possa deixar fluir o novo. Então, essa é a ideia aqui da dica número 1. E a dica número 2 é que as pessoas, elas são um pouco resistentes a isso, mas a começar a atividade física. Parece muito clichê, eu sei. Eu já fui a uma pessoa que achava que todo mundo que falava sobre isso era clichê ou era uma pessoa que... sei lá, xis. Mas, gente, como eu sei que é difícil, começa um paciente cada vez. Então, o que eu aconselho vocês a fazerem é começar hoje uma caminhada. Ah, mas caminhada? Sim, uma caminhada. Coloca lá uma bermuda, uma camiseta, um tênis e caminha por meia hora. Três vezes por semana, você já está saindo do sedentarismo. Você já começa a melhorar o seu estado de espírito, o seu estresse. Você já começa... o seu cérebro começa a associar isso ao alívio do estresse. E, além disso, também começa a fazer bem para a memória. Depois que isso for virando uma rotina na sua vida, você vai se sentir bem. Um bem-estar, uma sensação de bem-estar. Talvez você comece a aumentar de três vezes para quatro vezes na semana. Se três for o suficiente para você, tudo bem. Então, é uma coisa que você pode começar a fazer hoje. E... Pasmem. É de graça caminhar na rua. Então, tenha esse cuidado com você. Comece uma caminhada. É uma atividade física. Pode parecer uma coisa que é muito simples e que não causa nenhuma mudança. Mas, vem na nossa. Vai fazer uma mudança drástica na sua vida para o bem. A terceira dica, vocês também vão ficar surpresos. Mas, olha só que interessante. Você começa a mudar alguns hábitos na sua vida. E um hábito começa a puxar o outro hábito. Então, essa é a parte legal da história. Olha, essa dica é para você começar a tomar uma quantidade certa de água por dia. Nossa, mas isso parece uma coisa tão simples. Justamente, é uma coisa muito simples que a grande maioria das pessoas não se dão conta. O nosso corpo, ele precisa de água. Todos os nossos órgãos para trabalhar bem, né? Para funcionar, para fazer essa máquina que é o corpo humano funcionar, precisa de água. E uma vez que você começa a caminhar, você vai ter um cansaço maior, né? Para você estar andando. E você vai, automaticamente, tomar mais água. Então, é muito legal você ver isso. Porque quando você, por exemplo, começa a fazer exercício, você quer começar a tomar mais água. Ou que você quer começar a se alimentar melhor. Ou que você quer ter uma vida plena, espiritualmente falando. Então, é muito legal como uma coisa puxa a outra. Então, se você estiver nessa vibe, que nós aqui do canal estamos o tempo inteiro pregando, que é para evoluir na vida, encontrar o equilíbrio e viver feliz. É claro que todo mundo tem problemas. A gente não está falando isso, né? A gente não está negando nada. Mas sempre buscando melhorar. Então, eu já me prolonguei um pouco demais. Mas, beba água. Mude agora esse hábito. E você vai ver como vão acontecer muitas mudanças no seu corpo. E a dica... Essa foi a três, né? A dica número quatro. É uma dica de ouro. Pega lá. Cinquenta reais. Cinquenta reais. Ah, você não tem cinquenta? Pode ser quinze. Pode ser vinte. Pode ser o que você tiver. E começa a aguardar. Ai, mas eu não tenho dinheiro, sabe? Você acabou de receber o seu décimo terceiro? Ou vai receber? Se você é uma pessoa que está aí disponível para o mercado, porque a situação não está fácil. Todos nós sabemos. Mas você não tem esse dinheiro. Porque eu acredito que tem pessoas que de fato não têm esse dinheiro. Então, que tal vocês fazerem uma renda extra? Inclusive, a gente tem vídeos aqui no canal que a gente trouxe algumas pessoas ensinando como fazer renda extra. Vamos para cima, gente. A gente pode mudar isso que está acontecendo na nossa vida. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que nos acontece. Esse é um momento que talvez para vocês esteja difícil, mas eu tenho certeza que vai melhorar. Porque, como eu falei na dica anterior, uma coisa vai puxando a outra. Então, pega esses cinquenta reais e guarda. Guarda esses cinquenta reais. Começa a poupar todo mês algum dinheiro para você cuidar, sim, do seu futuro. Ah, mas você não está falando do viver agora? Justamente. Então, comece hoje. Guarde hoje. Não deixa para o ano que vem. Porque pode ser que a gente nem esteja mais aqui. Então, vamos tentar ter essas mudanças sem esperar o ano que vem, o mês que vem para mudar, a segunda-feira para mudar. Então, vamos lá, né? Quinta e última dica e não menos importante. Para você que é homem, mulher, adolescente, marido, esposa, professora, professor, médico, médica, não importa no que você está inserido, qual que é a sua renda, seu poder aquisitivo, não importa, a sua classe social não importa. Essa dica vale ouro, que é amor próprio. Vamos trabalhar o amor próprio, o autocuidado. Gente, tem que fazer isso, sim. Você tem que se amar, você tem que gostar do que você olha no espelho. Isso libera alguma coisa no seu cérebro que te faz muito bem, que você só quer evoluir. Fazendo isso, nada te derruba. Nada te derruba. Nada. Pode ter certeza que você vai brilhar, que você vai ser uma pessoa de luz iluminada, que você só vai evoluir, porque a tendência é só evoluir, porque é aquele lance de que uma coisa vai levando à outra. Então, eu tenho certeza que você vai melhorar como pessoa. E você precisa olhar para dentro e entender os seus medos, entender as suas fraquezas, também entender o que é forte dentro de você e ir para cima. Então, com isso, eu acho que é um dos itens que é principal para você ter a mudança dentro de você e para você, de fato, mudar de vida, para parar de reclamar. Eu nem preciso ficar falando aqui. Tem uma série de vídeos aqui que a gente fez falando sobre isso, desse autocuidado e você olhar para dentro de você para conseguir evoluir. Bom, gente, é isso. As dicas que nós trouxemos aqui são dicas que você pode começar hoje mesmo. São pequenos hábitos. Não deixe para 2022. Já está aí, né? Mas você pode continuar em 2022. Tenha uma coisa na sua cabeça. Que a vida, ela é um presente. E todos nós temos o direito de ser feliz. Então, corre atrás aí da sua felicidade. E começa hoje. Até o próximo vídeo. Tchau. Ah, e um feliz ano novo. Tchau.